A libertação da antiga ministra Maria Helena Taipa é uma demonstração da fraqueza do Ministério Público na investigação de casos criminais. Na medida em que não conseguindo elementos suficientes para acusar os suspeitos de envolvimento em atos criminais de corrupção, o Ministério Público prende para investigar estas pessoas. Ora, não tendo estes elementos todos, passando o prazo legalmente previsto para a manutenção das pessoas em prisão, obrigatoriamente estas têm que ser soltas. Portanto, o Ministério Público o que deve fazer é aprimorar os seus métodos de investigação e surpreender as pessoas quando tiver provas suficientes para isso e ter, portanto, a matéria suficiente para que venha a acusar estas pessoas. Ora, estes fatos não são novos na nossa realidade. Várias situações deste tipo já aconteceram e podemos referir aqui claramente ao caso das dívidas ocultas em que surgiu a necessidade de libertar alguns arguidos exatamente porque os prazos de prisão preventiva estavam largamente expirados. Mas temos outros processos como, por exemplo, o caso do antigo Ministro dos Transportes, Paulo Zucula, que também está detido e os prazos de prisão preventiva já se encontram largamente expirados, o que nos conduz a uma previsão de que a breve trecho ele pode vir também a ser libertado porque as provas não conseguem ser carreadas para levá-lo a julgamento. Portanto, neste sentido, voltamos a revisar o Ministério Público deve começar a investigar antes, ter elementos suficientes e só depois proceder à detenção das pessoas porque ficamos sempre nesta dúvida de que o Ministério Público está ou investigou antes ou vai investigar quais pessoas detidas, o que é uma clara violação daquilo que são os princípios de direito. Primeiro investiga-se, depois prende-se. Então, pensamos que fatos destes não podem vir a acontecer para a credibilização do Ministério Público, que neste momento é uma instituição que não goza de uma boa aceitação à outra sociedade. . 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